União já tá formada Esse é o DJ Bifo União já tá formada DJ Lucas, DJ Lucas União já tá formada DJ 2D, DJ 2D União já tá formada DJ Alvin, DJ Alvin União já tá formada DJ Rua, DJ Rua Lá novinha eu mando assim Pau na buceta, 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 buceta no pau Pau na buceta, buceta no pau Pau na buceta, buceta no pau Vai soca, vai soca, 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 soca tudo na xereca Vai soca, vai soca, soca aqui tá bom a beça Vai soca, vai soca, soca aqui que eu tô com pressa Vai soca, vai soca, soca tudo na metêca Mas não brinca em serviço se o assunto é putaria É pau na bucetinha, pau na buceta novinha É a tropa da baixada, porque ele é sem risadinha É pau na bucetinha, pau na buceta novinha União já tá formada Esse é o DJ Bifo União já tá formada DJ Lucas, DJ Lucas União já tá formada DJ 2D, DJ 2D União já tá formada DJ Alvin, DJ Alvin União já tá formada DJ Rua, DJ Rua Lá novinha, eu mando assim Pau na buceta, 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 buceta no pau Pau na buceta, buceta no pau Pau na buceta, buceta no pau Vai soca, vai soca, 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 soca tudo na xereca Vai soca, vai soca, soca aqui tá bom a beça Vai soca, vai soca, soca aqui que eu tô com pressa Vai soca, vai soca, soca tudo na metêca Mas não brinca em serviço se o assunto é putaria É pau na bucetinha, pau na buceta novinha É a tropa da baixada, porque ele é sem risadinha É pau na bucetinha, pau na buceta novinha